O nome Carlos Serifo dos Santos, hoje, completei 26 anos e estou frequentando as aulas no Liceu Subregional de Gubato, e o meu curso preferido é enfermagem geral, o que me motivou tentando fazer esse curso é que, principalmente na minha ilha desde 1998, nunca consegui ver um enfermeiro ou enfermeira que conseguiu atingir os seus dias de funcionamento lá na ilha, por isso estou motivado para fazer esse curso, é um dos meus objetivos fundamentais. Obrigado por assistir.